Olá, você que está chegando agora no canal aqui, muito obrigado aqui por vir nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários aqui, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, e agora estamos lançando aqui mais uns produtos aqui, porque ficou parado a onda leva, então foi pensado aqui pela nossa engenharia, aqui quando nós trabalhamos com eletrônica também, pontas para reparo de ferro de solda, que é muito ao longo do tempo, o ferro está bom, mas a ponta já foi embora, então fizemos pontas cônicas, de várias versões aqui, e feito para durar, temos uma versão aqui de 4mm para ferros de 30 watts, 50mm, perdão, 6mm para ferro de 50 watts a 60 watts, e pontas aqui de 5mm para versões de 40 watts a 45 watts, depende do fabricante de ferro de solda, vai ser uma dessas pontas aqui, são as mais comuns no mercado, tá bom? Então nossa empresa aqui é de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, e quando você opta aqui por comprar produtos da marca Sergtec, você acaba gerando empregos aqui no Brasil, para os seus familiares, seus parentes, vizinhos, amigos, inimigos e etc, então você acaba contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, como a nossa empresa, pagando impostos e gerando empregos aqui no Brasil, somos uma empresa com mais de oito anos de mercado, vamos falar um pouco de detalhe da nossa ponta de ferro aqui, ela é feita aqui com um latão, né, de alta qualidade, e um alto banho de níquel, quer dizer, feito para durar, super resistente, porque qual a vantagem do latão? Ela não é magnética, né, não possui campos eletromagnéticos, assim, atraídos pelo ímã, por exemplo, e ao longo do tempo ela não solta resíduos, né, com ferro ele tende a soltar resíduos, ao longo do tempo com desgaste, né, e a base de latão ela não solta resíduos, vai no sachezinho aqui ó, de quatro unidades ou cinco, depende do anúncio que vamos fazer aqui, tá ó, essa versão aqui ó, primeira aqui de 30 watts, essa versão aqui para 40 watts e essa versão aqui para ferro de 60 watts, mais possui aqui ó, 60 milímetros de comprimento, nem mais detalhes, deixa suas perguntas aqui, e não se esquece de se inscrever no canal, hein, muito obrigado aí por você perder um pouquinho do seu tempo aí para para ver nossos vídeos, um abraço e muito obrigado. E para que está esse estilete aqui? É para a gente comprovar, né, cientificamente, com o ímã aqui, que ela não é ferrosa ó, pode ver que ela não é atraída pelo campo magnético, vou passar aqui na caneta aqui, eu perdi que ela vai gerar uma perturbação na caneta, ó, atraiu a caneta, vou passar aqui de novo ó, e atraiu a lâmina. E é isso aí gente, muito obrigado de perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos, um abraço e até a próxima aí, hein. Caiu pela desbalanceamento da mesa. E é isso aí, um abraço, até a próxima aí e obrigado, hein. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui. Valeu, até a próxima aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto